Ó, eu tô aqui na Galeria Pagé da 25 de Março e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vídeo com novidades, tá? Eu sempre trago o eletrônico, mostro pra vocês. Hoje tem uns produtos diferenciados que a Lili separou aqui pra gente, hein, Lili? Oi, tudo bem? Como é que tá? Sumiu, abandonou os pobres, não grava mais com o pobre, não é? É. Pessoal, olha, Lili, ela não entende muito bem, eu falo rapidão, mas eu vou levar o vídeo aqui pra vocês de boa, hein? Ó, eu tô aqui na LX da Taquadista, Galeria Pagé da 25 de Março, número 73. Já de cara, o que eu vou falar pra vocês? Aqui na LX tem mais de mil produtos variados, tá bom? E pra quem estiver assistindo esses vídeos, quiser vir aqui na loja, o mínimo 5 peças você pode misturar, né, Lili? É, pode misturar 5 peças. De qualquer valor? É, sim. Qualquer valor, né? Tem que ser 5 peças. É. E pra enviar pra sua casa, o mínimo é 300 reais, também você pode misturar. Ah, e detalhe, essas 5 peças já saem o valor de atacado, não é varejo não, né, Lili? É. As 5 peças, atacado, né? É. Outra coisa também, não aceita cartão de crédito e não trabalha com o Drop X. Ah, Jigão, quero comprar na LX, quero fazer um pedido, por exemplo, de mil reais. Só que eu tô com dúvida, posso fazer a chamadinha de vídeo pra não cair golpe? Pode fazer a chamada de vídeo, só que a chamada de vídeo é só pra validar que a loja é real, ok? Pedido, você manda mensagem, já vai o cartão do automático, tá bom? Lili? Oi. Eu falei com o pessoal aqui, a gente sempre mostra projetor, mostra eletrônico, só que vamos mostrar uns produtos diferenciados que, inclusive, vocês pediram no outro vídeo. Vamos começar aqui da marca B-Max, marca original, tá? Não é rap, é produto original da B-Max. Lili, essa lanterna de cabeça USB recarregável e resistente à água, tá saindo por quanto pra gente? Essa tá bem chá. Esse aqui é naquele formato quadradinho holoforte, né? Essa aqui é aquela pontudinha que você consegue regular também, recarregável. Essa tem a bateria um pouco maior e tem a regulagem de foco. Essa tá saindo por quanto, Lili? Essa tá linda 8. Essa aqui também, galera, ela é resistente à água, tá? E essa aqui, que a gente falou pra vocês, ela é 20 reais, porém ela fica nessa cor, nessa cor e nessa cor e nessa cor, tá vendo? É um LED colorido. 38. Essa outra aqui também, Lili? Essa tá linda 2. Ela tem 3 funções, alto, baixo e SOS. E também ela é resistente à água. Quer uma outra também aqui, ó, maior zona? Essa aqui tá saindo por quanto? Essa tá linda. 30. Essa aqui são com 3 lanternas aqui na frente, ó, com 3. E essa aqui é com 1, porém essa aqui também é fortuna. 30 reais, 32, 38 e 20 reais. Pessoal que gosta de lanterna, e lanterna boa, com qualidade. Olha só essa lanterna aqui, ela é metal, tá, galera? Ó, metal. Isso aqui é um quebra-vidro. Isso aqui eu acho que é pra cortar cinto de segurança, tá vendo? E ela funciona também, ó, como powerbank. Ela é recarregável e aqui também tem regulagem, ó. Tá vendo aí? E metal. Deixa eu ver se ela tá com carga. Olha a tala. Olha em cima, ó. Como que é forte. Você liga aqui, ó, diminui. SOS. E aqui do lado, ó, olha aqui. Aqui do lado também tem uma outra lanterninha. Você pode usar ela assim, ó. Tá vendo aí? Lili, essa consegue fazer por quanto pra gente? Essa é 608. E aqui dentro, ó, também vem todos os acessórios aqui, tá? Vem com carregador. Carregador. Tá vendo? Tem até aqui... Cabo. Cabo. Isso aqui é o quê, ó? Às vezes você tá num lugar aí... Esse carregador. Não tem a pilha grande, você pode usar a pilha pequena também, ó. Pilha palito, ó. Tá vendo? Quero uma mais baratinha. Tem aqui também, ó. Essa aqui também é top, ó. Olha a caixa dela. Olha a apresentação. Olha que top. E também é metal, né, Lili? É, é tipo de metal. Metal. Boa essa aí, hein? Ó. Regulagem de foco. Aqui pra você carregar a lanterna. E ela vem com protetor aqui pra não gastar a pilha. Tá vendo, ó? Você vai enroscando aqui, tá vendo? Ela tem uma proteçãozinha. Tirou. Ó. Todas as vinhas assim que é pra economizar a pilha, pra não ir descarregar. Olha aí. Aí aumenta o foco aqui, ó. Viu? Ó. Aumenta e diminui o foco. E aqui tem o visor, ó. Pra mostrar qual o nível de carga. Essa faz por quanto pra gente, Lili? Preço? 36. Tá pesado. Pesado essa daí, hein? Qualidade boa. Qualidade boa. E é a B-Max, né, Lili? É. Marca B-Max. Marca B-Max. Lili, essa daqui é esse preço aqui mesmo? R$ 27,00 isso aqui? Sim. Tá certo? Tá errado, não? Não. R$ 27,00. R$ 27,00. Olha só que top. Ela vem com sinalizador, com carregador também, ó. Olha aí que bacana. Ó, você bota na pontinha, rosca ali. Ó. Toda, eu acho que todas vêm com um, tipo um plásticozinho. Olha lá, viu? Saiu plástico. Lili, deixa eu tirar. Ó. Proteção. E o diferencial dessa daí, que você pode carregar ela na tomada, ó. Carregar na tomada, também carrega no carro. Olha aqui que legal. Carrega no carro também. Ó. Além de lanterna, o sinalizador. Bacana. Legal, hein? E essa outra aqui? Ela funciona com power bank, recarregável. E detalhe, ela é solar, tá? Você tá vendo aqui, ó? Solar. Você vê que ela já tá pegando a luz aqui, já tá carregando, ó. Ó, te queira a mão aqui, ó. Olha lá. Carregando. Se você tapar aqui, a plaquinha, ó, ela para de carregar. Não tem sol, quer carregar ela, só conectar aqui. E outra coisa bacana é o seguinte aqui, ó. Quer ver? Ó. Você liga aqui, nesse lado aqui. E aqui também, ó. Do lado, ó. Ah, tá perdido aí, que é um sinalizador. Olha aqui, ó. Essa conta, Lili? S65. 65. Sim. E essa outra aqui, é outra marca? X900. É, X900. A.S. Também completa, parecido com essa aqui. É, igual. Parecido com essa. Essa conta pra gente. Opa. É o preço caindo. É o preço caindo. Ó. Essa tá 28 também. 28 também é a mesma função que aquela ali, né, Lili? Ah, Diego, eu quero uma... Uma... Tipo luminária, né? Tem essa aí. 36 watts de potência, uma bateria de 4.800 miliampéres. Ó. Tá vendo? E ela também tem o nível aqui, ó. De carga, ó. Nível de carga. 25, 50 e 75. Apertou o botão de novo, ó. Tá vendo? Ali. Aperta o botão, ela fica mais fraca. Sinalizador. E você pode pendurar ela também. Ela recarrega aqui do outro lado, Lili? Ah, recarrega aí, ó. Recarregável. Essa é 36? Sim, 36 reais. 36 reais. Ah, Diego, eu quero uma lanterna menorzinha, mais barata, resistente à água. Tem esse modelinho aí também, ó. Esse mais prado. Esse 14 reais. 14 reais? Sim. Olha aí que top. Ó. Ah, essa aqui é resistente à água. É. Ah, legal essa, hein. 14 reaisinho. Sim. Bacana aqui na frente dela, ó. Legal. Gostei. Interessante. Calandão também, ó. Essa é mais forte. Sim. Ó. Essa é mais forte. Essa com duas pilhas. Regulagem de foco também. Essa sai por quanto, Lili? Essa é 68. Mais pesada, né? E dá grandona, a durabilidade maior, né, Lili? Essa maior. Olha aí, tá vendo, galera? Tá vendo aí? E outro detalhe. Binóculos. No outro vídeo, o pessoal perguntou sobre esses binóculos aqui. Vamos começar com esse primeiro aqui. Esse binóculos aqui, 8 por 21. Tá saindo por quanto? Esse é 38, Rai. É Lelong, tá? É, marca Lelong. Marca Lelong. Marca boa, ó. Aqui é a especificação dele, ó. Você mandou a mensagem no catálogo. Já vai... Tem catálogo ou é site, Lili? Tem. Catálogo e site? Sim, catálogo e site tem. Ah, então. Aí você manda a mensagem, tá tudo especificado. Tá? Tem projetor, tem luminária, tem adaptadores que eu vou mostrar pra vocês já, já. Caixa de som, galera. Olha só, a variedade de caixa de som. Isso aqui tudo é caixa de som, ó. Caixa de som. Ah, quero um humidificador. Lili também é especializada. Um humidificador, tá vendo? Tem pra mais de 60 modelos, ó, de um humidificadores. Ah, também tem mais, tá? Mas o vídeo de hoje é produto diferente, ok? Esse aqui, Lili? Tem outro, mais prático. Ah, esse é isso. É mais caro um pouquinho. Esse, 75. Esse aqui é 20 por 50, né? É 20 por 50. Tem outro. Esse modelo aí. Esse também modelo. 20 por 50. 20 por 50. E esse? 10. 10. 20 por 50. 20 por 50. 118. 118. Tem outro melhor. 8 por 40, né? É, 8 por 40, 200. 200. E esse aí é o monóculos. O monóculos pra um olho só, né? É, só uma. Esse é quanto? Esse 30. 30. O de baixo? De baixo, esse é 38 reais. 38 reais. E esse? Esse 60. Lembrando, tá? Que além desses daqui, tem outros modelos ali também. Daqui a pouco eu vou dar uma volta aqui na loja pra vocês, tá? Esse aqui é o quê? Cadê? Telescópio. É, telescópio. Legal, hein? Aproxime 70 vezes. Caramba, top. Quanto é esse? É 330. 330? Caramba, bonito ele, hein? E esse outro aqui? É 240. 240. Vem com isso aqui tudo, completão? É, sim. Com suporte. Maneiro esse. E esse outro? É 230. Com suporte também. Ó, com suporte, tá vendo, pessoal? Outra promoçãozinha que a Lili botou aqui pra gente. Melhor preço, pode comentar aí. Esse fone de vidro, 15 reais o M10. 15 reais o M10. Detalhe, ele tem esse visorzinho aqui e também funciona como power bank de emergência. Às vezes você tá no sufoco, precisando de uma carguinha, você vai e coloca o cabo aqui e coloca no seu smartphone. Olha aí que top. Ó, esse gatinho de som, 8,8,7. 8,8,7. 12? Sim. Caramba, melhor preço, hein? 12 reais. Mas aí ele atou? 3 reais. 3 reais? Sim. Esse não é aquele que você compra e estraga rapidinho, não, né? Isso aí dura pra caramba, né? Lili? Esse... 2 em 1. É, esse 2 em 1. 21 reais. 21? Sim, 21 reais. Ó. Ó. Forte, hein? 21 reais. Sim, 21 reais. Legal, legal, gostei. Ó. Olha. Olha, porta joia. Olha, quanto é isso pra gente? É, 10 reais. 10 reais. E Lelong também, né? É, marca Lelong. Ó, outro produto que o Lili botou na promoção aqui, em outra loja, você vai pagar na faixa aí de 80 reais. Aqui na LX, a Lili fez uma queima de estoque pra gente, ó. É esse o preço aqui? 52. 52 reais. Uma máquina, ela vem com pedal, já vem também com algumas linhas, tá? Ela vem toda completinha. Olha como que vem. Toda top, ó, galera. Ó, olha só. Diferenciado, ó. Máquina de costura. Olha isso. Uhum. Com carregador. Carregador. E ela funciona a pilha ou você coloca direto na tomada também. Aqui dentro, galera, ó, vem também, ó, olha aí, ó. Ó, vem a linhazinha também, ó, sobrando. Tá vendo aí? 52 reais. Sim, 52. Se quiser levar a caixa fechada, você melhora o preço, né, Lili? Sim, caixa fechada, que elas for. Ah, show de bola. E outra coisa também que achei interessante. Essa caixinha de som. Essa caixinha de som, só que, olha só o acabamento dela. Ela é tecido aqui na parte do lado, né? Aqui é tipo amadeirado, né? Tecido pode, carrega celular. E carrega celular também, tá vendo? Ó, é carregável. E, olha só, que legal. Você pode mudar as cores aqui. Conforme vai tocando a música, esse LED, ela vai mudando. Tá vendo? Essa por quanto, Lili? Essa tá 90 reais. 90 reais. E lembrando, pessoal, que isso aqui foi só alguns produtos, tá? Eu vou começar aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó. Um exemplo. Que é a fone. Tem fone JBL. Fone JBL, original. É original, né? É, sim, original. O original é aquele lá, é, microfone, às vezes a pessoa quer microfone também. Caixa de som com dois microfones, maior, aquela que tem uma potência melhor, também tem ali. É. Tem outros acessórios aqui, ó, por exemplo, ali, pra videogame, pra cá. Tem câmera também, né, Lili? Tem câmera Xiaomi. Câmera Xiaomi. É, Alex também. Tem Alexa, tem smartwatch, tem Fire Stick, né? É. Mi TV Stick também. Ah, quero smartwatch. Também tem ali, tá vendo? Ó, smartwatch. Tem HD externo, de 1TB, olha lá, HD externo. Quer fone de ouvido também? Tem vários modelos aqui na parte de baixo. Ó, tem outra marca aqui de fone também, ó. Tá vendo? Ah, Diego, como que eu faço pra saber o preço? Você manda mensagem, já vai o catálogo, o site completo pra vocês, já, tudo com preço. Olha que bacana. Isso aqui é um retrovisor com câmera, ó. Tá vendo, galera? Retrovisor com câmera. Tem mouse também. Mouse, ó. Mouse tem vários modelos, né? É, wireless modelo. Tem game, tem mouse comum. O mais baratinho em si é partir de quanto? Mais baratinho. Mais barato, R$6. R$6, aí, galera, ó. Tem outros estilos de câmera aqui também, ó. Tá vendo? Essa câmera é externa? É, câmera A8. Externa, né? É. Pra usar do lado de fora, chuva, a tempo, né? Tá vendo? Câmera A8, tem game, ali tem aquele conversor pra TV, tem triturador, isso aqui é espremedor de laranja, né? Sim. Espremedor de laranja. Pra cá, galera, ó. Outros modelos de caixinha de som. Isso aqui é uma mesa controladora, não é? Ó, ó a mesa, tá vendo? Que top. Olha que legal. Isso aqui eu nunca divulguei, não. Legal. Bacana esse. Aqui tem antena, tem o Alex, essa aqui é R$38, né? Sim, R$38. R$38. Caxinha de som, é, velho. Essa aqui é o Alex, a irmão do Alex. Ó, tá vendo? Mouse, tem outros modelos. Suporte pra colocar aí no retrovisor do carro, você colocar o seu smartphone. Tem aqui também, ó, MP5 e já conecta com o smartphone. Tem esse HDMI aqui, ó, tipo o grandão Matrix com várias saídas. Pra cá, tem outros adaptadores. Ali, ó, projetor. Tem vários modelos de projetor. A partir de quanto, Lili? Projetor. A partir de... A 250. 250, tá vendo? Tem vários modelos de projetor. Ah, Diagão, quero cabo. Cabo aqui também em linha completa, galera. Lili é especializado em cabo também. Ah, quero teclado. Tem teclado ali, tem outros modelos de binóculos também. Teclado aqui? Ah, teclado aqui, ó. Tá vendo? Teclado, Lili. Uma coisa que a gente esqueceu foi isso aqui, ó. Esquecemos isso aqui. Ó, você botou o preço pra gente também. Essa é 22 reais. 22 reais. Isso aqui são três luminárias. É. Com esse controle, 22? Sim. Acho que é 21, hein? Não, 22. Ah, 22. Ó, e outra coisa também, você tem aquela luminária, tá aqui, ó. Na porta aqui, ó. Ledzinho, tá vendo? Pra você personalizar. Aqui também tem lumináriazinha, ó. Aqui tem vários, vários outros modelos, ó. Pra cá. Pra cá. Tem mais umidificador. Ah, Diegão. Eu quero trabalhar com adaptadores. Lili, mostra pra gente aqui. Adaptadores aqui, ó. Vamos lá. Parte de adaptadores, ó. Parte de... Muitos modelos. Adaptador tem... Tem hub, quatro portas. Só que esse aí é daquele com qualidade, né, Lili? É. Esse hub USB tem quatro portas. Quatro portas. Uma porta tipo C, dois portas USB, dois pontos e hielo. Uma porta, dois pontos... Três pontos e hielo. Ah, esse aí é o top, né? Sim. Esse aí, esse do lado. Tem esse... Academy... USB para HDMI, VGA. VGA. É. Tem adaptador S-Link. É para RJ45, com tipo C também. Ah, legal, hein? USB para HDMI. Adaptador 3 em 1. Esse é mini... Mini de transporte para HDMI, TVI, VGA. VGA. Lili, e aquele que bota no celular e no HDMI, tem também aí? Tem. Bota no celular e no HDMI, da televisão ou do monitor? É, sim. Esse áudio para dois, para a HDMI, VGA para áudio. VGA para HDMI, AV para VGA, HDMI... Tem toda a linha completa? Sim. Aquele ali que coloca no celular e bota na TV ou no monitor? Não, então esse é HDMI para T2C, ou esse tipo C. Lightly? É, esse HDMI... E Lightly. Bota no iPhone e coloca na televisão, né? É, tem muito modelo. Ali em cima tem teclado, tá vendo? Teclado com o mouse, teclado puro. Aqui embaixo, mais adaptadores. Ó, um produtinho que também sai bastante, que a Lili tem aqui. Praticamente é uma das únicas que eu divulgo. Cabo de impressora, tem cabo para você recarregar o seu smartphone da linha Foxconn. A Foxconn já é original, né, Lili? É, esse é o Foxconn original. Foxconn já, galera, ó. Esse aqui já é top, esse aqui já é a marca original da Foxconn, tá? Ah, tem cabo Xiaomi também. Cabo Xiaomi tipo C. Tipo C, esse é original? Sim, original também. Original, né? Esse tem cabo Motorola tipo C. Motorola tipo C. E aí, esse daí é um hub com sete portas? Olha aí, dá lotos ainda, hein? É, esse sete portas. Sete portas. Ó. O SP2.Hero, o SP3.Hero. E tem PD também? PD também. Pode usar cartão SD, HDMI. E esses SSD são originais? Sim. Original mesmo. Da Kingston, né? É, da Kingston original. É, SanDisk também, são originais? Sim, original também. Cartão de memória. Cartão de memória. Essa bateriazinha aí tá por quanto, Levi? A cartela? Cartela, a partir de R$3. R$3 a cartela? Com R$5? Sim. Ou é cada um? É a cartela. Não, cartela. Olha que bacana, hein? A partir de R$3, galera. Ah, quer pilha recarregável. Tem também, quer pilha Philips. Tem pilha Philips. Que é Toshiba também. Toshiba. Ah, quer o Power Bank. Olha só a variedade. Power Bank que ele tem aqui. Tem vários, vários modelos, ó. Inclusive, eu tenho um desse aqui, ó. Esse aqui é top, ó. Olha só o modelo. Muita coisa, né, galera? Power Bank a partir de quanto, Levi? Mais ou menos, o preço mais barato que você tem? A partir de quanto? Tem R$5 mil, tem R$10 mil também. Qual o valor desse, sabe? Eu lembro. Desculpa. Vamos deixar o link aí pra você consultar, hein? Mas tá baratinho. É, barato? Tá barato. Esse é igual ao original. Vende muito. Ninguém tem um quanto feito. Esse aí custa menos de R$100, né? Não. Vinte e pouco. Vinte e pouco. É, esse é trinta e pouco. Ah, sim. Tá bom. Ó, e tem outros modelos aqui também. Ah, quero um fone da H-Maston. Também tem um fonezinho aqui legal, tá vendo? Vários fones. No outro vídeo, pessoal, eu fiz isso aqui, ó. Essa luminária aqui foi sucesso. Mostrei no outro vídeo. Olha como que ela é forte. Ó. Olha. Ó. Tá vendo? Essa luminária a gente mostrou no outro vídeo. E ali pra cá você tem algumas coisas de computador também, né? Tem tipo fonte, tem InnoBreak também, tem alguns outros dispositivos. Tem leitor de código de barra, tem pra encher pneu de bicicleta. Aqui, galera, ó. Olha só a variedade de adaptadores que a Lili tem aqui, ó. Isso aqui, isso aqui vale ouro, galera. Isso aqui é difícil achar. Isso aqui é VGA? Não, né? Não. É, tipo, HDMI, esse aqui é mesmo? Esqueci. Esse eu esqueci. VGA também. É VGA? É. HDMI, VGA. Olha que bacana. Esse aí é qual? Não. Esse VGA, TVI. Ah, esse aqui, esse aqui é displayport, não, Invi? Não. Não, né? Não. Não, né? Mas tá vendo, ó? Que bacana. Isso aqui é difícil achar pra caramba, ó. É, esse é HDMI, sai dois HDMI. Aí, dois HDMI. Esse. Olha só. Isso aqui é pra você fazer um extensor. Extensor de HDMI, ó. Comenta se você já viu disso aqui. Tá vendo? Olha o outro aqui também, ó. Às vezes a televisão tá num lugar que não dá pra você tirar ela, colocar na parede e quebrar o cabo. Você coloca isso aqui que ele vai de lado e você consegue estender, tá vendo? E a partir de quanto esses adaptadores? A partir de três reais. Três reais, ó. Isso aqui é pra RJ? Tem de um real, dois reais também. Um real. Isso aqui é pra RJ? RJ 45. Extensor, né? É, extensor. Extensor pra RJ 45. Pra cá, tem mais aí? Não. Pra cá tem mais produtos, ó. Tá vendo? Olha aí a variedade. Aqui também, ó. Bateria, ó. Tem vários modelos de bateria. Ó. Cabos também. Esse aqui tá quanto? Sabe, Lili? Não, né? Três reais. Três reais, ó. Tem esse modelo. Tem esse modelo aqui também, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Lili. Eu acho que a gente mostrou um pouquinho, né? É. Um exemplo. Não dá pra gente mostrar tudo. Ah, a caixinha também, ó. Essa caixinha com microfone, a partir de quanto? A mais baratinha você tem, sabe não? Mais prato. Tem esses 22. 22, né? Sim. E tem outros modelos aqui também, ó. Ó. Ah, aqui ó. Que eu te falei pra vocês, ó. Tá vendo? Fonte aí, ó. Pra PC. Que top. Vale lembrar, pessoal. Vale lembrar que o pedido mínimo, né? Trezentos reais. Trezentos reais. Você pode misturar os produtos, certo? Cumpra lá na loja, cinco peças. Pode ser mistilado. Cinco peças. Se eu quiser cinco desse aqui, você já vende. É, pode, vende. Mas aí é preço de atacado, né? Sim. Atacado. Outra coisa também. Não envia varejo. Não. Não envia varejo. Só atacado. Não trabalha com dropship. Não. E não aceita cartão de crédito. É. Certo? Só Pix ou dinheiro. Pix ou dinheiro. Ah, Diegão. Vou fazer um pedido. Tô com dúvida. Posso fazer a chamada de vídeo? Pode fazer a chamada de vídeo só pra ver que a loja é... É real, ok? Faz o pedido, você faz através do site, né? Escolhe ali. Vai mandar pra ela fazer a cotação. Aí passa pra você o valor. Beleza? Lili, falamos tudo? Falamos tudo? Não. Não. Não? Eu tô falando assim. A gente já falou quase tudo, né? Mostramos quase a loja toda, né? É, sim. Fala assim, ó. Gostou do vídeo? Deixa o dedo no like. Curta, comenta e compartilha. Curta. Curta. Comenta. Comenta. E compartilha. Com patinha. LX Atacadista, hein? Galeria. Pajé. Sétimo andar, loja 73. Sétimo andar, loja 73. Não tem erro. É. Lili, mais uma vez. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau.